Olá pessoal, tudo bem? Vou começar mais uma videoaula aqui, hoje nós vamos aprender sobre código de resistores, que ele tem a sua função de dividir tensões ou limitar o fluxo de corrente elétrica, os amperes, ele cria uma resistividade elétrica e ele controla esse fluxo de corrente para os componentes, para não queimar os componentes, então ele é muito importante, esse resistor. Vamos conhecer um pouco sobre a unidade de medida desses resistores. Quando nós temos 1 ohms, significa que nós temos, estamos depois da vírgula, aqui tem 1 ohms, 10 ohms, 100 ohms, 1000 ohms, 1000 ohms equivale a 1 kilo ohms, 10.000 ohms, que equivale a 10 k ohms, 100 kilo ohms, que vai equivaler a 100.000 ohms, 100.000 ohms, 100.000 ohms, 100.000 ohms, equivale a 100.000 ohms, equivale a 100 mil quilo ohms ou 100 mega ohms. E aí nós temos a unidade medida 1 giga ohms, 10 giga ohms, 100 giga ohms. Mais do que isso, você não vai encontrar aí provavelmente nos resistores. O máximo que você vai encontrar, então, é 100 giga ohms ou 999 giga ohms, correto? Então, 100 giga ohms, ele equivale a bilhão de mega ohms. Então, vamos fazer agora algumas conversões e vamos entender aqui como funciona o resistor. Nós vamos aprender o que? A decorar essa tabela. Essa tabela de cores, ela aparece aqui no resistor, tá? Embora o resistor não tenha lado para você colocar ele, ele não tem um positivo nem um negativo, tanto faz o lado que você vai soldar ele na placa. Para você fazer a leitura, ele tem um lado. O lado para você fazer a leitura, note o seguinte, se você pegar o componente dessa maneira, você vai ver que você tem algumas cores próximas uma da outra e uma um pouco mais distante. Essa que é um pouco mais distante seria a tolerância, ela fica para último, para você fazer a leitura. Se você pegar o componente virado assim na sua mão, note o seguinte, você vai ter uma parte dourada, é tolerância, e aqui seria a parte inicial. Então, quer dizer, você está pegando o componente inversamente. Eu consigo fazer a leitura? Você consegue. Lembrando que aqui é o primeiro dígito, segundo dígito, terceiro dígito e quarto dígito. Na posição correta para você fazer a leitura, fica assim, primeiro dígito, segundo dígito, terceiro dígito e quarto dígito. Então, vamos fazer a leitura lá e vamos entender um pouco melhor. Para fazer a leitura, como eu já havia dito, a gente tem que decorar o código de cores. Então, o zero é o preto, o um é marrom, o dois é vermelho, três é laranja, quatro amarelo, cinco é verde, seis é azul, sete é violeta, oito é o cinza e nove é o branco. O primeiro dígito desse número é significativo, ou seja, ele vai ser expresso o número direto, sem alteração. E o segundo número também é significativo. Já o terceiro número é o número de zero e o último número, ou última cor, vamos falar assim, seria a tolerância. Então, como fica isso? Nós temos aqui um resistor com algumas cores, que é esse resistor aqui. Então, como é que fica esse resistor? Quem seria o marrom? O marrom não é um? Então, você vai... O primeiro dígito, ele é o dígito significativo. Você vai repetir o número um. O segundo dígito, não é o preto? Seria zero? Então, você vai repetir. Zero aqui também, tá? E o terceiro número é o quê? É o dois, tá? Então, você vai botar o dois aqui. É bem, mais ou menos. Na realidade, o dois é um número de zero, tá? Eu já vou explicar aqui embaixo. E o último? O último é a tolerância. Se for ouro, a tolerância é de 5%. Se for prata, então isso aqui é para ouro. É 5%. Se for prata, então é 10%. Tá? Ou seja, o ouro é melhor do que a prata? Claro que é melhor do que a prata. Então, 5% de tolerância é melhor do que 10% de tolerância. Já, já. Vou explicar por quê. Tá. Logo, como é que eu vou ler esse resistor em ohms? Para mim, ler ele é o seguinte. O marrom é 1. O preto é 0. Lembra que eu falei que o vermelho é 2? Só que 2 não é número de zero. Então, eu vou contar dois zeros aqui. 1, 2. Que vai dar o valor de 1.000. Então, esse resistor, ele é de 1.000 ohms, tá? Só que 1.000 ohms, eu posso representar ele também como 1K, né? Que é 1 quilo, né? 1 quilo o quê? 1 quilo ohms, tá? Então, posso representar como 1 quilo ohms. Ele está falando que ele tem uma tolerância de 5%. 5%. O que quer dizer essa tolerância de 5%? Vamos lá. Significa que se eu pegar um multímetro para fazer, colocar minhas ponteiras de prova aqui e a outra ponteira de prova aqui do multímetro. Bem, essas ponteiras de prova vai me dar um valor. Eu vou colocar lá na escala da leitura no multímetro, que eu não vou explicar como é que faz essa aula, tá? E ela vai me mostrar um valor. Esse valor, ele não vai mostrar, por exemplo, se fosse esse resistor, ele não vai me mostrar o valor de 1.000 ou 1 quilo ohms. Ele vai ter próximo a esse valor, só que próximo quanto? Próximo 5% para mais ou para menos. Então, é 5% mais ou menos. Eu não falei que ele é de 1.000 ohms? Se eu dividir por 100, eu não chego a 1% dele? 1% de 1.000 não é 10, ou seja, 10 ohms? Só que ele não me dá 5% de tolerância? Então, se eu multiplicar 1%, que é o valor de 10 ohms multiplicado por 5, ele não vai me dar o valor de 50 ohms? Exatamente, 50 ohms. Ou seja, 5% de 1.000 é 50. O que eu quero dizer com isso? Que esse resistor de 1.000 ohms, no meu multímetro, ele pode fazer uma leitura aproximadamente 1.000 ohms, mas respeitando a tolerância de 5%. Essa tolerância, quero dizer que é o seguinte, esse resistor, ele pode marcar 950 ohms, porque ele vai ainda estar funcionando, porque está dentro da tolerância. Também, isso daí é para menos, né? Então, se eu tirar 50 de 1.000, vai dar 950, que é para menos. E se eu for para mais? Para mais, ele vai dar quanto? 1.050. Então, se estiver marcando 1.050 ou estiver marcando 950, o componente está bom. Mas, geralmente, marca 970, vai marcar 982, então, significa que o componente está bom, porque ele está dentro da faixa de tolerância. Se ele sair fora da faixa de tolerância, vamos falar que deu 900, deu 945, está fora da faixa de tolerância. O componente não presta, tem que ser substituído, porque está fora da faixa. Tá bom. Vamos fazer algumas leituras em mais uns componentes. Por exemplo, se esse cara aqui, ele fosse vermelho, e esse cara aqui fosse vermelho. Pronto, tudo vermelho. O que eu quero dizer? Se são tudo vermelhos, significa que a minha resposta é 222, certo? Os códigos não são tudo 2? 222, 5%. Correto? Correto. Só que o que significa 222? É 22, que é o número significativo que você mantém, e o número de zero, que é 2 zeros, 1, 2, que vai dar 2.200 ohms. 2.200 ohms é a mesma coisa do que 22k ohms, tá? E 5% de tolerância. Aí você pega 5% de 2.200 e verifica para mais e verifica para menos e vê se está dentro da tolerância. Ok? Vamos um outro exemplo. Vamos supor que aqui fosse amarelo. Aqui fosse verde. E aqui fosse laranja. Olhando na tabela, amarelo é 4. O verde é 5. E o laranja é 3. O que isso significa? 45 e 3 zeros. 1, 2, 3. Que dá 45.000 ohms. 45.000 ohms é a mesma coisa que 45k ohms. Outra leitura. Por exemplo, o azul é 6. O violeta é 7. E o amarelo é 4. Então, como fica essa leitura aqui? Fica 6, 7. São números significativos, os dois primeiros. O amarelo são 4 dígitos de 0. 1, 2, 3, 4. 670.000 ohms. 670.000 ohms é melhor escrever como 670k ohms. E 5% de tolerância. Voltando aqui. O branco. O branco não é 9. O branco é 9. O preto não é 0. Mantém o 0. E o verde não é 5. O verde é 5. Então, é o seguinte. Vamos para cá. O primeiro número significativo mantém, que é o 9, que é o branco. O segundo número significativo é o preto. Mantém, é o 0, que é o preto aqui em cima. O terceiro número já é número de 0. Então, você vai colocar no verde 5, 0. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 9 milhões de ohms. Posso falar que é 9.000 ohms? Posso falar que é 9.000 ohms. Mas também posso falar que ele é o quê? Fica mais fácil. 9 mega ohms. Ficou mais fácil? Ficou mais fácil. Por quê? É 9 mega ohms. Ele está dentro da minha faixa aqui. Tá? Ó. Então, ele cai em que faixa? Ele cai na faixa do mega ohms. Tá? 9 mega ohms. Ou 9.000 kilo ohms. Tá? Certo? Então, você nota que ele está dentro da faixa. Agora, vamos para um outro exemplo. Por exemplo, é 8. Vermelho é 2. Azul é 6. Então, como fica isso? 82 eu vou repetir, que são os números significativos. E 6.000 ohms seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é 82 mega ohms. Ou 82 mil kilo ohms. Tá? Ou 82 milhões de ohms. Tá? 82 milhões de ohms. Vamos para um próximo exemplo. O verde não é 5. O amarelo não é 4. E o violeta não é 7. Então, como fica isso? 54. E aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dígitos. Tá? Esse número não é a mesma coisa do que esse número aqui? Ou é 540 mega ohms. Ou é 540 mil kilo ohms. Ou é 540 milhões de ohms. Vamos para mais um exemplo. Marrom é 1. O branco é 9. E o cinza é 8. Então, são 8 dígitos de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, esse número aqui não representa esse número aqui? Ok. Então, aqui, 1 giga ohms é a mesma coisa do que 1.900 mega ohms. Que é a mesma coisa do que 1.900.000 kilo ohms. Que é a mesma coisa que 1.900.000.000 de mega ohms. Então, é mais ou menos, a leitura é feita desta maneira. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Tá? Fica por aqui. Depois eu vou colocar a videoaula de associação em série e associação em paralelo. Valeu, um abraço, se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima.